Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não vou aguentar que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Que até dar um fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim E que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que eu tô dependendo da resposta dela Sai, vai e vem correndo dizer Pois eu sou devido dela Conta pra ela que a resposta dela Dela pra mim Conta pra ela Conta pra ela como é que eu estou Distante dela já não sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não vou aguentar que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Que até dar um fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim E que eu preciso muito dela E que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que eu tô dependendo da resposta dela Conta tudo e vem correndo dizer Sai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Pois eu só dependo dela Da resposta dela, dela pra mim Pois eu só dependo dela Conta pra ela Conta pra ela como é que eu estou Conta 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 Conta